Olá, gente! Nossa gente está aqui no pique do São João e o nosso entrevistado é um cara estouradíssimo, um grande amigo cantor, compositor, sanfoneiro de primeira, um cava da peste É Marquinho Café? Vem comigo! Música Ei, Januário Luiz Moçada! Oh, meu Deus do céu! O que é ficar arrupiado, como diz o povo? Luiz Moçada, Januário, foram os protagonistas dessa nossa festa maravilhosa Verdade, verdade. Estão esquecidos, né? Rapaz, a gente não deixa, não. A gente sanfoneiro, nós sanfoneiros, a gente não deixa, não, porque... Não pode deixar morrer. Eles deixaram essa riqueza pra gente aí, pro Nordeste e pro Brasil, que a gente vai levando adiante, enquanto... É uma luta, né? É uma luta, né? É uma luta, é uma luta da... O povo por aí, mas, assim, levando a música do Silvio Moçada, que levando o forró, né? Que não traz só a música, traz a culinária, traz a vestimenta, né? Traz a roupa, traz a sandália do couro, envolve muita coisa. O Silvio Moçada viu lá adiante essa riqueza que ele deixou fazer. Pois é. Bem-vindo aqui ao nosso agente, Marquinhos Café. Bom demais, nossa agente é nossa agente. Feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, muito especial. Agora, São João já na porta. Só falta abrir a porta. Pois é, pra gente pular a fogueira, né? Pular a fogueira. Bom demais pra estar na safona aqui com você. Pronto. Um abraço pra todo mundo. São João, de paz e leis pra todos. Pra quem não conhece, Marquinhos Café, ele toca com a gente aqui também, na Orquestra de Pandeiro e de Lauro de Freitas. É, rapaz. Feliz com esse projeto maravilhoso do nosso Luciano Pinto, que você faz parte, você é um cara que abraça o projeto e fui convidado algumas vezes por vocês e sou feliz de participar desse projeto diferente. É, e toca tudo nesse acordeão, né? A gente é que a gente mistura, tem as crianças, né, que vocês estão ali batalhando, implantando a boa música, implantando a cultura e a gente, eu acho massa, eu gosto demais. Bacana. Imagina ali a gente descendo ali andina. Né, no furdúrso, né? Maravilhoso. Não é lindo? Marquinho, você é de onde, Marquinho? Você é de Caruaru, né? Cabra, eu sou de Caruaru, Pernambuco, que é um agresto pernambucano e tô aqui na Bahia já há 19 anos. Comecei cedinho, com 14 anos, através do meu pai. Foi, sua influência, seu pai mesmo? A influência maior, meu pai, seu Antônio, ele apaixonado pela sinfona, nunca conseguiu aprender, ele fazia o básico e nunca conseguiu assim desenvolver, tocar profissionalmente. Tocou em grupos de coroa, mas ele tocava pandeiro, tocava triângulo e era apaixonado pela sinfona, mas muito limitado. Aí ele conseguiu realizar o sonho dele, consertando a sinfona. Ele consertava? É, meu pai, ele tá com 86 anos hoje, quero dar um beijo pra ele. E ele passou a consertar o sanfoneiro de Caruaru, da região. E eu sempre, na verdade, quando eu nasci, eu nasci em casa com a parteira. Eu nasci em casa com a parteira e meu pai, quando eu nasci, ele botou o disco de Luiz Gonzaga naquela época, o ultrassom era mais difícil do que eu nasci. Não existia. o sanfoneiro de Caruaru, me levava sempre, mas naquele ano me deu um staff. Porque eu disse, rapaz, eu vou tocar sinfone. Tanto o sanfone em casa, né? Aí ele, não acredito não. Vamos pra casa, chegar em casa, eu vou pegar na sua sanfone. Ele, na hora. Aí botava o sanfone em cima da cama. Eu ficava ajoelhado, que eu era pequenininho, bem maluco. Aí eu ficava ajoelhado lá. Ele me ensinou as escadas, um pouquinho o que ele sabia. Aí com um mês, o que ele sabia, eu já tinha aprendido. Aí ele, rapaz, eu tenho que ver alguma coisa pra você, que pra mim já deu aqui o que eu sabia. Aí, por glória de Deus, ele era amigo do mestre Camarão, um dos maiores sanfoneiros do Brasil. Que o Luiz Gonzaga também gravou para o Luiz Gonzaga. Da turma ali do Minguinho, de Oswaldinho, de Sivuca. Aí Camarão tinha lá em Caruaru, o projeto da Orquestra Sanfônica. De Caruaru. E você é novinho? Aí eu fiquei novinho, meu pai disse, bora lá conhecer Camarão, que ele é meu amigo de infância, que de repente ele vê você tocando alguma coisa. Aí, de repente, quando eu cheguei lá no ensaio da orquestra, aí ele me apresentou ao mestre. Aí toca alguma coisinha pra mim. Aspernador. Asapunado. Aí toquei bem certinho, aí ele tuiu. Esse menino tem futuro. Ele tem um sentimento no instrumento, tem um jeitinho. Eu acabe, você quer entrar na Orquestra Sanfônica de Caruaru? Misericórdia. Aí eu, mesmo assim, eu pequeno, sem ação nenhuma. Sim, senhor. Aí ele, você quer ser profissional? Aí eu quero ser igual ao senhor. Aí pronto. Próximo ensaio amanhã, que era na segunda e na terça. Amanhã você põe, já traga a sanfona dele. Ele vai sentar aqui na frente. Só que eu comecei a incomodar a aula. Porque, na verdade, a orquestra era mais ensaio. Só que os sanfoneiros mais... Experiente, né? Só que eu parava o ensaio direto pra perguntar ele. Como é esse aqui que o senhor fez? Aí ele, peraí, daqui a pouco eu lhe digo. Aí ele fazia outra coisa. Aí eu, como é esse acorde aí que o senhor fez aí? No meio do ensaio. No meio do ensaio. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu venho... Ele morava em Recife, mas a mãe dele morava em Caruaru. E você vai vir toda segunda e terça. Eu chego cedinho do Recife aqui em Caruaru. Você vai lá pra casa, sete horas da manhã. Aí eu vou lhe dar a aula de sete às nove. Tudo que você tiver que perguntar. Aqui a gente só faz ensaiar. Porque assim, não, atrás é o ensaio. Aí fui, meu pai me levava setinho pra lá. A gente não tinha nem condições de pegar um ônibus. Meu pai já tava sentindo nas costas. Aqui a pé. Uma hora e quarenta a pé. Eu tava na casa do livro. Eu estudava até nove horas. Eu fiz pra casa. Aí eu fiquei desenvolvendo, desenvolvendo. Cresci muito na orquestra. Aí daí ele disse, você tem que tocar agora. Procurar alguma banda, algum trabalho. Aí comecei a acompanhar artistas de Caruaru. Five a glória. É uma glória lá de acompanhar uma vez a Mari Meix. É uma alegria na minha vida. Pra fazer o jornal meio-dia lá. E eu assim, tremendo. Eu tenho uma grande amiga lá. Uma madrinha que é Fátima Marcolina. Vou mandar um beijo pra ela. Ela é filha de Zé Marcolina. O dono dessa música. Zé Marcolina. Aí Fátima Marcolina. Ligou. Conseguiu ligar pra um vizinho da gente. Aí deu o recado. Vem aqui em casa. Eu fui. Você vai acompanhar a Mari Meix. No jornal. Não sei o que. Ao vivo? Ao vivo. Aí eu, meu Deus do céu. Porque o filho dela perdeu o voo. Aí, rapaz, isso aqui foi legal. Foi muito bom isso aí. Esse contato com a rainha do Chachá. E daí eu comecei a tocar com o Azulão do Caruaru. Os artistas do Caruaru. Entrei numa banda chamada Porra Bom Demais. De um grande produtor do Caruaru. Esse é o Domingos Ascioli. Que foi um norte pra mim. A primeira coisa. Aí daí comecei. Aí deu um show, não foi? Certo. E essa alegria pra mim foi grande. Porque a gente vivia muito na dificuldade lá em casa. Meu pai com muitos filhos. E eu já tinha mais de dois irmãos também pequenininhos. E mais de três irmãs. Meu pai desempregava aquela coisa toda. Aí foi bom que eu consegui ajudar em casa. Glória a Deus. A sinfona. Só saí com a sinfona aqui pra arrumar feijão, arroz. E nunca mais faltou. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí Deus foi sempre me abençoando. Aí vim cá e aqui na Bahia, perto de tu. Foi? Quem foi e trouxe pra cá? Fátio Marcolino de novo. Entrou em contato. Dizem, olha, tem um rapaz lá na Bahia. Que é um forrozinho da mulher. Aí eu, quem é esse rapaz? Até o Mário foi ele. E ele tá presente no samponeiro. E eu disse a ele que tem que ser você. As coisas... Aí tem que ser eu, ela é você. Que é um menino bom, menino de família, foca bem. Não tem vício de bebida, não sei o que. E você vai ter que ir. Ele vai vir aqui, semana, pra conhecer você e seu pai. E ver você focando aí. Adelmário foi lá e a gente conversou e deu certo. 2001 isso. Aí eu vim pra cá. Quantos anos com Adelmário? Aí passei 13 anos com Adelmário, cara. 13 anos fazendo os arranjos dele, junto com ele. Fazendo a direção musical da banda. Isso foi fantástico. Aprendi muito. Um cara fantástico. Um parceiro. Hoje meu amigo me apoia na minha carreira. Quando a gente chega aí pra dizer. Adelmário, vamos seguir meus pais. Foi doloroso, né? Foi complicado, porque a gente tem uma amizade com ele mesmo. E eu viajava com ele 24 horas por dia. Aí a gente era... Eu dizia, Adelmário, acho que a gente tem algo pra ser também. A gente só ouvia o bicho. Mas ele não anda sem o sanfoneiro, né? Pois é. Eu, como eu toco, aí eu ando com o meu sanfoneiro. Mas ele... Sua companheira, né? Minha companheira. Aí passei 13 anos com uma alegria muito grande. Ele só seguiu seus caminhos. Aí gravei meu primeiro CD, rapaz. Com uma alegria imensa. E Dominguinho foi quem disse... Eu não cantava, né? Aí Dominguinho disse, por que você não tá cantando, cara? Lá em Jesus. Eu disse, ô, Dominguinho, a voz é feia. Ele disse, a minha voz é feia também. Eu canto. E eu virei Dominguinho. Depois que eu virei cantor. Porque o pessoal gosta das letras. Não adianta você chegar e ficar só pra cantar um instrumental. O povo quer ouvir uma letra também. O povo quer dançar. Eu vou pensar. Não pense não. Se você gravar um CD, eu participo do seu CD. Aí, Márcio, eu já saí de lá de Exu. Foi no sábado. Toquei com ele de noite. Me chamou pra tocar. Me chamou eu e o Targinho. Tá lindo. Pra tocar com o Brasil também. Aí eu tô quase a branca com ele. Aí eu saí de lá já conversando com o menino da banda. O baterista. O Vídeo, tu gravando? Eu sei dessa semana aí. Aí gravei com os meninos. E ele participou. Que lindo. Aí foi uma alegria demais na minha vida. Essa música. Ela chegou da casa dela. Me cheirando. Mas tô beirando. Já chegou da casa dela. Me cheirando. Não fazei mais. Tô beirando. Toma esse cafezinho. Já provei o seu carinho. Ó, hein? Tô beirando. Toma esse cafezinho. Já provei o seu carinho. Pode crer. Tô beirando. Aí ele gravou essa música de João Silva. Que eu sou a riqueza na minha vida. Graças a Deus tem muita sorte. Então, eu sou um dos maiores compositores de Gonzaga. E ele gravou. Aí, resultado. Aí eu fui fazer show com Adel Marenda. Fui pra Feira de Santana. Encontramos Flávio José. Aí Flávio José me disse pro meu amigo. Tô sabendo que você tá gravando um CD. Aí eu falei. É, tô gravando um CDzinho. Aí ele. Qual vai ser minha música? Ô, meu Deus. Aí eu, misericórdia. Dominguinhos. Flávio José. Meu Deus do céu. Qual vai ser minha música? Eu disse, rapaz, tem uma música muito linda lá. Viu um compositor paraibano. Que é Naná do Alves. Que é Lápis de Cu. Aí ele. Como é que é? A saudade faz parte de quem já. De quem ficou sozinho. De quem jura baixinho. Sem chamar a atenção. A saudade faz parte de quem já. De quem ficou sozinho. Tão lindo. E colocou mais espinhos. De flores na porta do meu coração. Aí ele. Essa música que eu vou gravar com você. Aí eu fiz, misericórdia. Aí Adelmario disse. E a minha música também. Não vou participar, né? Aí eu. Poxa vida, velho. Aí gravou no primeiro disco meu. Participação. E a Dom Linguinhos. Adelmario Coelho. Lindo. Clávio Júdico. Aí pronto. Aí você. Aí foi o imensinante. Rapaz, eu acho que eu tenho que ir mesmo. Carreira solo. Porque é uma. Os três. Esses três cabras nessa. Nessa influência aí. Aí o segundo disco. Eu ouvi participar. Santaginho Gondim. Que é um irmão. Parceiro. A gente tem um projeto junto. Chamado. Contente Sanfônico do Brasil. E aí o Taginho. Gia Barbosa. Reina Mendes. Sebastião Silva. A gente sai tocando aí a sanfona. Mostrando o nome dessa sanfona. Já fomos agora. Recentemente. Para a África. Para a Angola. Levar o trabalho. Tem muita coisa boa. A gente por aí. E por aí vai. Muitos amigos. Muitos amigos. Você também lançou um DVD também, não é? Foi. É quando foi em 2015. E 15 por aí. Já para 16 eu gravei o meu primeiro DVD. Já está no YouTube, né? Está no YouTube. Quem quiser ver. Aí Marquinhos Café DVD. Alguém de Café. O Salvador. Gravei no Pelourinho. Mágico. Graças a Deus. Um DVD bacana. Um repertório bacana. A participação do Adel Mário. Do Tajinho. Do Luiz Caldas. Que é um parceiro. Beijo, seu Luiz. Que me falou. Meu maestro. Luiz Caldas participou aí. Eu, gente. O Serqueira. E o César. Uma galera massa. Timaço, né? E Luiz que é um mestre, né? Essa atividade. Tem até um trabalho que ele tem com ele. Um tributo que ele faz. A Luiz Gonzaga. E Luiz todo mês de junho ele lança um disco de forró. O Serqueiro de Forró está disponível no site dele. Eu participo toda vez. A gente, no meu disco novo, agora gravei uma música minha com ele. Tem dó, não aguento mais querer. Passei a noite inteira procurando por você. Melhor amar pra não sofrer. A chão faz bem pra alma e eu te quero pra valer. Ficar contigo e dividir a minha vida. Dará partida para o nosso banho. Beber da água e desliza no viacho. Eu até acho que eu nasci para sonhar. Se for com a boca pronto na minha boca não. E a boca rodobeira chama-se esfolgar. A luz de velho não odeia o meu dinheiro. Esse amor do verdadeiro. Pois nascemos pra se amar. Ô Marquinho, que lindo, velho. Nosso tempo está chegando, velho. Ô rapaz, não, vamos tocar mais. E aí, velho, minha história é São João, alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho. Quem quiser lhe contratar... Ó, me segue no Instagram, Marquinhos Café Oficial. No YouTube tem o meu canal Marquinhos Café. E tem o contato 71-9198-8075. E a gente vai fazer forró. É, o ano todo tocando. O ano todo, graças a Deus. Vários projetos. E a São João, a música nordestina, o forró. Tem que permanecer no meu canal. O que representa o forró pra você? Nossa última pergunta. A paz. O forró representa pra mim a vida em primeiro lugar. Eu vivo do forró, sobrevivo do forró, agindo minha família, sou feliz. E me apresento tudo, a alegria, a paz. A versatilidade da nossa culinária, da nossa comida, do nosso nordeste que é rico, brasileiro e mundial. E esse aqui, que representa aqui pro Brasil e pro mundo? Aqui representa a alegria de um povo. A alegria de um sanfoneiro. A alegria de uma família, de um pai, de uma mãe e tudo. Representa a minha vida. Tanto sofrimento que o Brasil tá passando atualmente. A gente chega aqui no São João, quem vai ouvir uma sanfone, uns abomitriano, esquece um pouquinho. Né? Dessa pressão, né? Isso aí. E é isso. Vamos lá! Nossa gente se despedindo! Nessa semana de São João. Abençoado! Ô meu Deus! Vamos curtir o forró, tomar o licorzinho moderado, a fogueirinha, né? E dançar, e dançar aquele short apertadinho, cheirando o cangote da sua nega velha. Vamos lá! Até! Salamacinho! Salamacinho! Vamos juntos!